Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Jornal da Sua TV, SB Notícias, edição deste 21 de setembro de 2020, segunda-feira. Para entrar em contato conosco, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Para começar essa edição, informamos que desde quinta-feira, dia 17, até o dia 29 de novembro, emissoras de rádio e televisão deverão observar uma série de restrições de conteúdo que transmite sobre candidatos, partidos políticos e coligações ou que revele a posição política de eleitores. As restrições estão previstas nas leis das eleições e fazem parte do calendário eleitoral 2020. O não cumprimento das regras pode acarretar a cassação do registro da candidatura ou do diploma do eleito por uso indevido dos meios de comunicação. Durante a vigência do período eleitoral, as emissoras estão livres para organizar debates políticos ou citar candidatos, partidos ou coligações em programas jornalísticos. Mas a exibição de qualquer conteúdo que mencione ou favoreça, como peças de propaganda política ou novelas, filmes e séries, por exemplo, não é permitida. Um homem foi preso pela Polícia Militar Rodoviária neste domingo na Rodovia dos Bandeirantes, SP 348, quilômetro 126, sentido interior, em Santa Bárbara do Oeste. Ele é acusado de tráfico de drogas, de acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 9 horas e 50 minutos, durante uma fiscalização da Semana Nacional de Trânsito. A equipe da Polícia Militar Rodoviária, com o Sargento Brás e Soldados Félix e Bertinelli, abordou um ônibus da empresa Transbrasil, que fazia o trajeto São Bernardo de Campo ao estado do Piauí. O arquiteto Walter Alves de Oliveira Júnior, de 47 anos, solteiro, morreu na madrugada deste domingo, dia 20, vítima de um acidente de trânsito na Rodovia Doutor Ademar Pereira Barros, a SP 340, no quilômetro 140, no Jardim Dom Bosco, em Jaguariúna. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 2 horas e 20 da madrugada, policiais militares rodoviários foram acionados pela base para atender um acidente de trânsito no local. Ao chegarem no local, uma ambulância da concessionária Renovias já estava prestando os primeiros socorros e remoção da vítima até o pronto-socorro da cidade. Walter dirigiu o veículo Nissan 2017, cor cinza, de placas FQY5406 de São Paulo. Não foram divulgadas as causas do acidente. Ele foi socorrido em estado gravíssimo e morreu na unidade de saúde quando os médicos tentavam reanimá-lo. Falando sobre o coronavírus, o estado de São Paulo registrou até domingo, dia 20, 33.952 óbitos e 935.300 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados do Covid-19, 792.369 pessoas estão recuperadas, sendo 102.898 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos em UTI são de 47,7% na Grande São Paulo e 48,1% no estado. O número de pacientes internados é de 10.013, sendo 5.817 em enfermarias e 4.196 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 11 horas do domingo, ontem, dia 20. Esta foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos e, se puder, fique em casa. Um forte abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.